Com a Kat e com o Bugaloo, não, e com o Zombos e com o Kenny E com a Dani também, eu esqueci Rápido, nós temos que falar com ele Senão o Bugaloo não vai sobreviver Rápido Eu não quero que o Bugaloo morra, então nós temos que ir lá agora E rápido Rápido, estamos chegando agora Olha Peraí, bate na porta primeiro Ai, pelo amor de Deus Abrindo a porta O que houve, gente? Pra que tanta gritaria? É sobre o Bugaloo Ele tá... ele tá morto Você tem que ressuscitar ele Por favor, ressuscite o Bugaloo, ressuscite Tudo bem, coloque ele aqui Coloque ele deitado aqui Eu vou... eu vou ressuscitar ele Pera Vamos deixar ele perto do Dumi É... quem é Dumi? Ora, Dumi é aquele Kenny ali Deixa ele aí mesmo, tá bom? Tudo bem, eu vou deixar ele aqui, macho E com o Bervon Betts que estava sozinho Agora eu sei o que você... Uma interferência como é que você dá em seus equipamentos eletrônicos Você realmente achou que se lhe era de bom? O quê? Impossível Era pra você estar... Morda? Pelo menos isso você fala de bom Sobre todos os realidades Então você tentou quebrar o tratado Está pronto para encarar as consequências Não, espere Eu posso explicar Espere Agora você se desculpa, né? Não Oh Céus, o que eu farei agora? Oh Céus Eu sei o seu pior medo E eu vou usá-lo contra você Pra lhe então fermentar o tio das janelas E... As abriu E está a luz do sol Oh não, sol, 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 sol Após o contato com o sol Bera, Val, Bera se transformou E ninguém reparou Que ele tinha morrido Agora vocês vão ter que descobrir isso no final Do Battle of Betis Agora vamos continuar com a série Se você voltar Eu vou Eu vou fazer muitas coisas Eu vou te jogar Eu vou te queimar Posso fazer qualquer coisa Eu vou te Eu vou te deixar dentro de uma caixa E ir para o satanás É o que eu vou fazer com você Se você voltar Então eu e minha maionete Vamos aqui rapidinho E se voltar Você vai encarar as consequências outra vez Pobre Bera, Val, Betis E com os três Então tá Estamos prontos para o nosso Para o último show Que será a Lani contra a gente Então eu vou com a minha roupa de malvado E eu também irei com a minha roupa de malvado E eu também Como a Lani não está aqui Ela não pode saber de nada Ainda bem Ora Já que é o final Vamos então Falar com a Lani É Vamos lá então Então eles foram chamar Foram ligar para a Lani E dizer que tiveram uma surpresa Mas na verdade Não era surpresa nenhuma Tudo bem gente Eu vou aqui rapidinho Mas Eu acho que eu não vou demorar muito Mas Não se preocupem Eu vou voltar logo Se der tempo Tudo bem Lani Mas não demore Por favor A gente ainda tem o bugelou Para resolver Então tá Não demore Então a Lani Dias foi até Os três né E foi falar com os três Ei gente Vocês vão ficar com raiva de mim Se eu vencer É claro que nós não ficaremos bravos É Lani Você é a melhor Nunca deixaremos ninguém te machucar Mas você É muito legal Mas Mas temos uma coisa Um compromisso Para falar com você Um compromisso Mas Vocês não falaram Que aqui teria uma surpresa? Bem A Lani A surpresa Está bem aqui Olhe com seus próprios olhos Eu olhar com os meus próprios olhos O que está acontecendo? Eu não Está bem aqui Como você não esperava Essa é a Karen E a Sofia Pelo amor de Deus O que houve com elas? Por que que a cabeça delas estão cortadas? Deve ser o ladrão que vocês tiveram Que vocês tinham falado Não é? Não foi o ladrão que fez isso Mas sim Nós vamos contar toda a verdade Foi nós Que cortamos as cabeças das duas Meu Deus do céu Então Foram vocês Que cortaram as cabeças delas E comer os miolos delas É claro que foi a gente A Lani Dias E eu também fiz isso E eu também fiz isso Por pura maldade Pura maldade Vocês não falaram Que eram os meus fãs Ora Isso tudo foi uma mentira A Lani Nós não gostamos de você De jeito nenhum É verdade Nós estávamos mentindo pra você Não é verdade Nós odiamos você Eu não suporto mentiras E vocês mentiram pra mim Eu não gosto disso É Mas Agora Que você descobriu tudo Nós vamos Tentem não se assustarem Pessoal Eu vou até fechar meu olho aqui Tá gente Porque ontem à noite Eu acabei sonhando com isso Comer os seus miolos Eu vou falar isso tudo Sabe pra quem Eu vou Eu vou falar isso tudo Pra Kátia E pro E pro São Paulo Eu vou falar isso tudo Você não vai fugir Fugir daqui Tão fácil Nós vamos te pegar Mesmo assim É verdade Não adianta Fugir da gente Nós vamos te encontrar Em todo lugar Em que você estiver Vocês me fizeram Com que eu não Acreditasse na minha irmã Seus Seus Ai Eu não sei o que falar Eu vou sair correndo Você não pode fugir da gente Além disso Além disso Foi até Cátia E me Dias Não Foi até Cátia Dias Falar pra ela Que na verdade Ela foi Estar sendo enganada Cátia Cátia Onde você está Cátia Por favor Alguém me ajuda Socorro Nós te encontramos Você não pode Fugir da gente É verdade Você não vai fugir De jeito nenhum Ai meu Deus Se alguém estivesse aqui Pra me ajudar O que foi Elane Ai ainda bem Tranca a porta Tranca a porta Tranca a porta Trancou a porta O que foi Elane Por que está Tão assustada Os três Eles querem Me pegar Os três zumbis Aqueles que Digam que são Seus fãs Eles não são Os meus fãs Eles fingiram Eles estão mentindo Eles querem Comer os meus Miodas Eu sabia Que esses três Estavam por trás Disso E eu também Sabia Que eu não Confiava neles Ainda bem Que você Ainda bem mesmo Ai quando Ai pelo amor De Deus Eu quero acabar Com isso Pelo amor De Deus Faz alguma coisa Mas não dá Eu estou sem Minhas Estou sem Minhas Armas Estou sem Minhas armas Mesmo Eu não sei O que eu faço E o Puguelu Ele está bem O Puguelu Está bem Pelo amor de Deus Tomara que o Puguelu Esteja bem Esperem Eu tentei de tudo Para fazer ele Acordar Para ele Ressuscitar Mas não deu Deu certo Eu vou de novo E tomara Que dê certo Eu vou Vou fazer Com que ele Beba água Bebe essa água Puguelu Essa água Foi a água Que o Jesus Bebeu Bebeu Quando Quando ele Ainda existia Então tá Agora é a hora De eu falar Agora eu vou falar Uma coisa Aquela palavra Que sempre Tem que ser falada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ressuscite O Puguelu Espero que dê certo Pelo amor de Deus Eu quero muito Que dê certo É senão Os três vão descobrir Que nós estamos aqui Então tá Vamos Ressuscite 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 Puguelu Puguelu Ressuscitando Olhe Acho que está Dando certo Por favor Dê certo Tem que dar certo Isso Vamos Ressuscite Por favor Por favor Vai largo Por favor Por favor Puguelu Ressuscite Ressuscite Tá quase lá Quase lá Por favor Tá quase lá Quase 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 Só mais um pouco Ressuscite Ressuscite Parece que Aline Dias Descobriu tudo O que os três Eram na verdade Mas Será que No próximo episódio Aline vai se salvar Ou ela não vai se salvar Será As respostas Estarão Na continuidade Do que irá acontecer Com os nossos Heróis e vilões Continua Tchau Tchau Tchau